Ah! Ça va, minha gente? Quanto tempo! Olha eu aqui fazendo a minha belíssima hidratação no meu pico bem menininha, bem, bem, bem europeia. Né, gente? Como estou? Estou balíssima? Tudo bom, gente? Tudo bom? Ai, eu tô adorando os vídeos da blogueirinha de merda. Vocês têm que assistir, é muito engraçada. Ela é muito maléfica. Enfim, vamos falar sobre alguns assuntos hoje que me fez pensar também que cada dia que passa realmente é o fim do mundo. Tá cada dia pior as coisas, minha gente. Vamos acordar pra realidade, querida. Vamos acordar que a situação está ficando complicada, viu? Sobre um primeiro assunto que eu vou falar aqui é o seguinte. sobre aquele episódio lamentável de um bando de brutamontes sem noção pra ser mais exato ridículos que só podia ser brasileiro mesmo. Já não basta passar vergonha aqui tem que passar vergonha em outro país ainda. Gente Oh Tem gente que realmente, viu? Parece que nasceu pra passar vergonha no mundo mesmo. Oh Vergonha Sabe o que é vergonha? Num nível assim Hard pra quem não sabe o que significa pesadérrimo pesadão pesadão que nem a música da Isa porque sair daqui pra passar vergonha em outro tipo assim em outro lugar que fosse pelo menos aqui dentro do Brasil tudo bem, né? Porque aqui aqui o que o povo faz é um né? É uma merda atrás do outro. Mas sair daqui pra passar vergonha em outro país Gente que ridículo Um bando de marmanjo formado em faculdade deve ter pai de família onde mesmo que se não fosse pai de família a mãe e o pai vê umas coisas dessa é é surreal é lamentável é ridículo e o pior que são homens que tem que tem conhecimento entendeu? que tem dinheiro não que dinheiro faça o caráter da pessoa ou coisa do tipo mas é lamentável uma pessoa que é bem pessoas bem instruídas no meio tinha advogado eu acho tinha político entendeu? e eu tenho certeza que não foram essa a educação que os pais deram pra esses seres que eu nem consigo denominar porque foram atitudes ridículas pra quem não sabe do que eu tô falando é rolou viralizou um vídeo aí no nas redes sociais de um bando de marmanjo torcedores brasileiros na Rússia agora na Copa do Mundo com uma estrangeira onde eles citam a cor do órgão sexual dela de forma chula tirando chacota com a mulher que ela nem sabia o que ela tava o que tava acontecendo no vídeo é perceptível isso é induzindo a ela a falar as palavras chulas de baixo calão sobre a própria sobre o próprio órgão genital só que em português né porque como ela não sabia o significado ela provavelmente ela tava achando que era uma brincadeira né com certeza ela tava achando que era uma brincadeira de bom gosto mas era uma brincadeira de mau gosto e de gente assim baixa e ridícula ao meu ver que realmente me faz pensar que realmente o povo brasileiro cada dia que passa vendo gente que tem conhecimento que tem cultura que fez uma faculdade fazer isso imagine que dirá os profissionais que vão vir ainda aqui pro futuro do nosso país do Brasil pra você ver pra onde anda pra onde tá caminhando o nosso país gente isso não é caso de rir não eu sei que muita gente que deve ter visto esse vídeo achou muito engraçado mas não é pra rir não viu é pra chorar é pra chorar mesmo não é caso de rir não tá bom vocês aí que receberam um vídeo ou que vão ver ou que já viram que deram risada não dá risada não viu se eu fosse você não daria risada porque a situação aqui não tá nada boa tá bom e é isso que eu acho eu achei lastimável ridículo acho que a gente tem que rever nosso conceito sobre o que a gente vê e acha engraçado e o que não acha engraçado entendeu porque não estamos em condições de rir e eu acho que essas pessoas tem que servir de exemplo que o Brasil tá caminhando a ladeira abaixo cada dia cada ano que passa e vamos rever nossos conceitos minha gente porque tá feia coisa viu o Brasil já tá uma merda e ainda acontece esse episódio lá na Rússia Jesus ai ai você vê que é a famosa lei de Murphy que quando o trem tende a pior tende a ficar ruim as coisas tendem a piorar cada vez mais dorme com essa porque a coisa tá feia viu então vocês que acham bonitinho compartilha esse vídeo não compartilha não tá me poupe guarda esse vídeo pra você se você quiser ver ele de novo você guarda só pra você ver não compartilha não pelo amor de Deus faça pelo menos isso tá pelo menos isso faz isso pra gente não passar mais vergonha sobre outro assunto que eu quero comentar eu assisti o programa de uma apresentadora que ela ficou famosinha depois depois de alguns anos né que ela que ela participou do Big Brother Brasil pra vocês eu acho que vocês sabem quem é uma oriental aí que participou do Big Brother Brasil e agora tem programa na televisão eu fiquei pensando eu fiquei teve um programa de fofoca que disse que ela tá comprando tá reformando ou está reformando um apartamento e a verba que ela vai utilizar pra reformar esse apartamento pra deixar do jeito que ela quer né no caso eu acho que eu acho que era um total de 10 a 16 milhões de reais e eu fiquei pensando gente tudo bem o dinheiro é dela ela gasta com quem ela quiser com o que ela quiser mas eu acho que eu acho que existe um limite do bom senso em relação a as pessoas claro tem gente que gosta de ver ostentação que tá ali ó comendo arroz feijão e ovo mas tá vomitando caviar né e eu fiquei pensando tudo bem ela tem 16 milhões pra poder gastar em um apartamento né em uma casa mas que o tamanho do apartamento vai ser o tamanho de uma casa praticamente 16 milhões pra comprar reformar um apartamento pra ela pro marido e pro um filho que ainda nem nasceu gente vocês tem noção do que é 16 milhões de reais em uma casa e eu posso tá né eu ver essa notícia na na televisão mas eu posso tá equivocado talvez nesse valor todo mas mesmo que seja um milhão pra mim um milhão é muito dinheiro e você ficar divulgando isso na mídia televisiva ou você permitir que divulguem isso eu acho tão uma coisa tão meio assim sem noção na crise que a gente tá vivendo na desigualdade social que o Brasil vive há décadas eu não posso falar há milênios há outros milhões de anos porque eu tenho 30 anos eu tenho que falar pelo que eu vivi que eu vivo até hoje até meus 30 anos de idade que eu vejo desigualdade social é uns tem muito e outros tem poucos desde que eu nasci desde que eu me entendo por gente porque eu nasci fui criado em uma periferia e não me envergonho e eu vejo que as pessoas que eu já convivi passaram a pessoa achar bonito que vai gastar 16 milhões 10 milhões de reais em um em uma casa com o país na merda que tá você tem noção o que que essa pessoa poder tipo assim mesmo que ela gastasse um milhão comprando um milhão pagando um milhão em um apartamento justo ela trabalha pra isso ela ganha pra isso justo ela comprar um apartamento nesse valor mas você tem noção que 16 milhões de reais é um valor considerável que poderia ajudar muita gente nesse país muita gente que sonha em ter uma casa uma casa numa periferia que deve custar em torno de 10 mil reais que nem é muita coisa ou sei lá ajudar alguma instituição que precise tanta gente ir aí precisando de ajuda pra comprar um leite um pão um pacote de arroz então acho que tem coisa eu acho que aqui no Brasil não posso falar de outros países porque eu não vivo em outros países nunca viajei pra nenhum outro país eu posso falar de onde eu vivo da minha realidade que é o Brasil eu acho que deveria existir um limite de bom senso tanto da mídia televisiva que não está tendo filtro mais nenhum pra divulgar um certo tipo de coisa tanto como esses artistas acho que não existe mais bom senso em saber o que deve ser falado ou não tudo bem ela vai gastar isso mas precisa divulgar isso pra uma em rede nacional onde milhões de pessoas estão desempregadas precisando precisando de um salário mínimo pelo menos um salário mínimo pra poder pagar suas contas e ter o que comer dentro de casa é muita falta de de noção né dessa apresentadora ou de quem permitiu divulgar isso pra ela ou assessoria sei lá mas gente pelo amor de Deus tenha mais bom senso quando vocês forem fazer as coisas pensa que o que você conquistou muita gente às vezes nunca vai conquistar na vida por falta de oportunidade entendeu tenha bom senso na hora de de usar as redes sociais ou as coisas pra poder ostentar porque às vezes não é legal viu não é mesmo e isso eu falo não é por recalque ou inveja não gente é porque eu tenho um pé no chão e sei que isso poderia que esse valor poderia estar ajudando milhões de pessoas entendeu porque a situação não tá boa pra mim e pra ninguém tá outro assunto que eu queria falar que acho pertinente é sobre teve a greve dos caminhoneiros né minha gente aí eu me pergunto sobre aqui na minha cidade tá tendo greve algumas escolas e nem é todo mundo que sabe né tá tendo greve de alguns professores de escolas eu me pergunto se uma greve de uma semana de caminhoneiros teve tanta visibilidade né parou o país como se diz né que aconteceu aquele aquele bafafá todo eu fiquei me perguntando gente quando os professores professores do nosso país que ganham mal passam por violência em plena sala de aula porque já vi vários vídeos de violência de alunos e fora o que a gente não vê que esses professores devem passar em outras escolas que a gente não sabe né porque existe escola tanto em bairro rico como em bairro pobre eu fiquei me perguntando o que esses professores devem passar em sala de aula com alunos com ofensas de alunos é né com violência até com ameaças porque ali o professor tá dando a cara a tapa ele pode sofrer um uma violência a qualquer minuto por algum aluno de graça eu fiquei pensando gente e os professores do nosso Brasil que não são valorizados que ganham mal não recebem as devidas condições de salário de benefícios que fazem greves desde que eu me entendo por gente e nunca o país nunca o Brasil parou por causa de greve de professor e são eles esses professores que estão exigindo uma condição melhor que nem é tanta assim que nem foi exigida aí pelos caminhoneiros que ensinam que ensinam seus filhos a serem pessoas melhores a ser pessoas que conseguem discernir o certo do errado que façam que são esses professores que vão fazer os seus filhos a evoluir tanto emocionalmente como psicologicamente falando em raciocínio em aprendizado que serão os futuros profissionais desse país eu fiquei perguntando por que ninguém dá o braço a torcer por que ninguém divulga essas greves dos professores das redes públicas de todos os estados do Brasil por que ninguém parou ninguém para o país é referente a greve dos professores que dão tão trabalham tão quanto qualquer um no país eles trabalham tanto quanto os caminhoneiros que fizeram as greves qual que é a diferença para mim eu vejo diferença porque são pessoas que são formadores de pessoas são formadores de opiniões formadoras de caráter em pessoas que vão exercer algo na vida no futuro que serão o futuro do país profissionais do país agora eu me pergunto por que gente que a gente não valoriza esses profissionais que são são os principais os profissionais da educação não querendo desvalorizar nenhuma profissão mas são eles que estão lá dando a cara a bater para poder ensinar os seus filhos os filhos de outras pessoas a serem pessoas melhores a saber o que é certo o que é errado a saber a conviver em sociedade por que o país não para para a greve dos professores gente isso não me entra na cabeça não faz sentido não me faz não faz sentido mesmo mas enfim então vamos pensar gente que vão dar valor mais a profissão dos professores que é que deve ser muito mais valorizada viu que em relação a outros assuntos aí que as pessoas dão importância e que às vezes nem nem valem tanto a pena assim outro assunto que aconteceu que eu fiquei pensando é sobre 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 é que eu li num jornal não sei se eu li ou passou no jornal ou eu li na na internet vocês viram que gracinha é o sobre o sistema prisional aqui no Brasil passou eu li uma notícia em que os em que os presos os lindos maravilhosos que estão lá presos como se não tivesse feito nada estão fazendo greve greve de fome jogando jogando toneladas de comida fora das marmitinhas que eles recebem sabe que vem do nosso dinheiro dos dos dinheiros que a gente pagou de impostos que estão sustentando aqueles bandos de vagabundo presos lá que não sabem viver em sociedade que soltos matam pessoas que a gente ama roubam pessoas que a gente gosta roubam o que a gente custa a trabalhar para conquistar entendeu estão jogando as marmitinhas de comida fora estão sendo desperdiçadas toneladas de comidas que poderiam estar sustentando milhões de pessoas que passam fome no país estão fazendo greve de fome para poder ter o direito de assistir a copa do mundo nos presídios agora vê toma essa dorme com essa vê se eu mereço vê se a gente merece vê uns tipos de notícia dessa é brincadeira né gente tem coisa que só acontece aqui no Brasil como é que pode uma coisa dessa entendeu é por é por essas notícias essas coisas que a gente vê lê e ouve que eu paro e penso gente tem alguma coisa errada pelo amor de Deus tem alguma coisa errada acontecendo o que que é será que o povo brasileiro é é tão sem noção assim olha esse tipo de atitude é sem noção não é minha gente isso tá certo você acha certo isso mas enfim eu só queria informar para vocês a realidade que o que que tá acontecendo acontecendo outra notícia que aconteceu que eu queria comentar é sobre isso que tá acontecendo dos refugiados é lá na fronteira dos Estados Unidos com com o México eu acho são dois não sei se é duas mil crianças foram separadas dos pais nas fronteiras porque foram pegas né dos refugiados que tentam atravessar a barreira lá para os Estados Unidos eu acho que são são duzentas são duzentas ou duas mil crianças separadas dos pais misturadas de várias vários países mas se eu não me engano são cinquenta crianças do Brasil eu fico pensando gente essas pessoas que vão com filhos para atravessar essa fronteira né que vão muitas vão em busca de um sonho que eu não posso julgar esse sonho porque cada um tem o seu sonho tem cada um tem o livre arbítrio de fazer o que quiser da sua vida mas eu não tô falando por esses adultos eu tô falando por essas crianças gente essas crianças não tem não tem o direito de escolher o que elas querem para a vida delas você acha que elas estão querendo passar por isso por essa vergonha de tão sendo separados pelos pais eu não tô eu tô defendendo as crianças não os pais você acha acha certo essas pessoas atravessar essas fronteiras com seus filhos elas estão pensando claro na cabeça delas estão pensando em uma vida melhor para elas e para os seus filhos mas se você for pôr na balança elas não estão pensando mais nos seus filhos do que nelas porque elas sabem que elas correm o risco de serem separadas pelos seus filhos e os seus filhos irem serem presos serem levados a a lugares que essas crianças podem ou não serem maltratadas ou elas nunca mais verem os seus filhos entendeu então eu acho tão injusto isso gente com essas crianças porque realmente os seus pais não sabem o que fazem porque se forem pessoas de bom senso tudo bem eu quero uma vida melhor para mim para os meus filhos vai sozinho minha filha deixa sua criança deixa seu filho lá onde você está no seu país pelo menos ele está seguro agora você atravessar a fronteira correndo risco de levar uma bala na cabeça com uma criança no colo com uma criança que não sabe o que se passa não sabe a gravidade da situação que ela está correndo eu acho isso muito muito desumano é muito muito desumano e sem noção não é correto isso gente não é legal mesmo mas enfim outra coisa que eu vi é sobre sobre uma atuação do atuação do Neymar nesses jogos do Brasil eu vi nas redes sociais o pessoal falando ai mas coitadinho que nem o último jogo que teve do Brasil agora na sexta-feira é eles dizendo ai mas coitadinho do Neymar eu vou até mostrar a imagem que eu vi que eu vou comentar em cima dessa imagem é o seguinte olha eu não vou ficar repetindo não porque pelo amor de Deus gente se manca falando a menina falando sobre o choro do Neymar quando terminou o jogo sei lá que pra mim não tá sendo pra mim não é ver a copa do mundo ver o Brasil jogar com tantos problemas que tem no país pra mim não é nada pra mim eu não acho nem uma graça ela escreve assim pra vocês entenderem o choro do Neymar não é de fraqueza é de alívio ele sofre pressão de um país inteiro e da mídia internacional não é uma máquina não é um robô é um humano acerta erra tem qualidades e defeitos a gente só precisa julgá-lo menos e apoiá-lo mais aí quem compartilhou isso escreveu na legenda isso falou tudo ai minhas para com hipocrisia meu povo pelo amor de Deus que isso tá demais pro meu gosto gente se você não tem o que falar se você não tem base no que você tá falando não fala gente não fala merda não não bota merda pra fora porque tá demais tá demais pro meu gosto em relação a isso sabe o que eu tenho a dizer o cara ganha milhões pra trabalhar sabe quanto tempo 90 minutos no máximo 95 minutos e não é nem trabalhar né porque ele faz por prazer que é jogar bola que ele ama jogar bola ele não faz nada que ele não seja obrigado a fazer em 90 minutos ele ganha o valor equivalente a que ninguém ninguém no Brasil a não ser os políticos corruptos talvez possa ganhar ou não às vezes nem ganha né é o que a gente nunca vai ganhar na vida que a gente pode morrer e viver 10 10 vidas que a gente não vai ganhar o valor que ele ganha agora vem me falar que tá com dó de Neymar porque ele no final do jogo ele chorou e essa quem compartilhou isso eu também vi em outro encontrou no Instagram uma mona aí que diz que é amiguinha dele que é uma mona famosa gaga vocês vão saber quem que é uma gaguinha aí é uma bicha já véia falando que ai gente postou um story dele chorando ai gente ai ai pressão da porra olha lá coitadinho sofrendo uma pressão da porra gente ai que dó dó é o cacete gente e agora me pergunta você aí que tá com dózinha dele que chorou e de que que ele tá sendo muito pressionado pra poder fazer gol no Brasil pro Brasil pro país tá pressionando ele quem que tá pressionando ele eu não tô eu tô eu quero mais que ele se lasque porque ele tá lá ganhando milhões e aqui ó o Brasil uma merda ele não divulga o país pra em lugar nenhum cadê o pessoal querendo ajudar aqui as instituições no país querendo ajudar o pessoal que passa fome fome frio aqui pessoas morrendo de fome frio nesse inverno pessoas que não tem onde morar o país uma merda de violência que tá gente roubando gente gente matando gente por tão pouco eu não vejo não vejo nada não vejo nem não tem motivo nenhum pra ter dó dele porque se ele se ele não tá aguentando a pressão por que que ele foi ser jogador de futebol é obrigação dele ele quando foi atuar nessa área de jogador de futebol que ele é exposto à mídia ele sabia das consequências não tem dó nenhuma eu tenho dó sabe de quem? eu tenho dó de quem tá ali ó na esquina passando fome pedindo dinheiro pra poder comprar um litro de leite pro seu filho quem mora debaixo da ponte debaixo do viaduto que não tem as mesmas oportunidades que ele teve ou que precisa de que às vezes é cinco reais pra poder pagar um sei lá comprar um um tomate comprar alguma coisa pra ter dentro de casa eu tenho dó desse povo tenho dó do povo brasileiro dele eu não tenho não porque ele tá rico milionário e se ele tá levando se ele acha que tá com muita pressão tá sendo muito pressionado meu bem pede pra sair queridinho pede pra sair não vem se vitimizar não tá nas redes sociais ou quem queira vitimizar ele porque eu não acho justo isso não não é justo com o povo brasileiro um povo brasileiro que tem não sei quantos milhões de desempregados sem nenhuma renda em casa eu tenho dó desse povo desse povo que tá desempregado precisando de dinheiro precisando de pelo menos um salário mínimo pra poder sobreviver num país desse em que as coisas estão um absurdo de caro que a gente paga milhões de impostos caríssimos que a gente não consegue pagar que dirá as coisas dentro de casa pra sobreviver que no final das contas você trabalha que nem um condenado o mês todo pra no final do mês você não ver um tostão mais porque é tanta coisa que você tem que pagar de imposto de água subindo luz subindo entende não acho justo ter dó de Neymar que ele tá sendo pressionado aí pelo povo pela mídia internacional pra poder fazer gol que eu não tenho dó nenhuma nenhuma e eu acho que não deveríamos quem tem consciência não deveria ter dó nenhuma tá jogando porque quer foi ser jogador porque quis não acho não acho não acho é justo as lágrimas que foram derramadas mas enfim como a gente vive num país hipócrita as pessoas são muito hipócritas a gente vive numa hipocrisia enorme pra matar esse vídeo pra encerrar esse vídeo eu vou jogar essa bomba aí pra você de um texto que não sei quando foi escrito mas ele é tão atual ele faz tão tão tanto tanto sentido no que o Brasil vive no que a gente passa no que o mundo tá vivendo que eu vou mostrar pra vocês o texto que é sobre hipocrisia pra você refletir sobre isso dormir com essa dormir com essa bomba que eu vou jogar aí pra você na sua mão deixa eu só abrir aqui enquanto isso eu vou falar sobre outro caso gente que eu achei tão triste sobre a Vitória Gabrieli a menina que foi morta sabe eu tava vendo a reportagem a forma que ela foi morta foi tão desumano passou hoje no jornal que ela foi morta foi comprovado né não sei se é verdade mas já foi divulgado na televisão que ela não foi morta por estrangulamento foi por asfixia por motivo de vingança gente a pessoa que se vinga de uma criança por culpa de adultos ou sabe lá quem é é um tem que ser você vê o nível o nível do ser o nível que o ser humano pode chegar eu só queria que você é refletisse sobre isso o nível que o ser humano pode chegar em matar uma criança que por motivo de vingança você vê a capacidade que o ser humano é a maldade do ser humano pode chegar entendeu e não sei tem alguma coisa errada nessa história dessa menina que morreu no na procure aí no caso o caso da menina que morreu que ficou desaparecida há uma semana não sei o nome da cidade mas é no interior de São Paulo a menina que morreu e foi achada no meio do mato a sete quilômetros de onde ela estava e a atitude dos pais também é muito estranha tem alguma coisa errada aí porque eu olhei o pai o pai a expressão do pai o jeito de se portar do pai dela tem alguma coisa estranha tem uma é uma história muito mal contada que eu acho que tem a ver com os pais também nessa história tá mas é isso ah e outra coisa antes de eu ler o texto sobre hipocrisia né das pessoas hipócritas que falam alguma coisa que falam uma coisa que expõe uma coisa na mídia na sua rede social em casa faz outra é o que é o que dizia minhas tias antigamente quando elas iam xingar o povo ou alguém de casa elas falavam assim na rua é um anjo mas dentro de casa chegou pisou da porta de casa pra dentro virou um demônio é mais ou menos isso aí passou ali no jornal mostrando é falando mostrando o povo brasileiro falando assim olha que lindo o povo brasileiro na Rússia recolhendo os lixos o lixo dos assentos depois no final do jogo ai o brasileiro é isso que o Brasil que eu quero aí citando os países alguns uns outros outras pessoas de outros países que fizeram isso primeiro é muita é muita hipocrisia né gente passar isso na televisão é muita falta de vergonha na cara mostrar isso depois da vergonha que o brasileiro já passou lá na Rússia da mulher da chacota lá que fizeram com a coitada da estrangeira e passar isso gente é muita falta de vergonha eu acho que é passar mais vergonha ainda passar isso na televisão passando meia dúzia lá de uns torcedor brasileiro recolhendo lixo dos assentos lá no final do jogo aí quando chega aqui no Brasil joga é merda na cara do povo né joga é merda na rua é lixo na esquina é bosta na rua é joga joga esgoto na rua lá é tudo lá é tudo bonitinho né agora quando chega no Brasil é joga faz o faz o o caralho a quatro aqui né ai gente é muita hipocrisia é muita hipocrisia nesse país e nesse povo tá demais tá demais gente tá demais mas enfim não é então vamos lá eu vou ler o texto pra vocês o texto é assim ó hipocrisia você nasce ou aprende esse foi o título que eu dei pro texto aí é o seguinte o texto é ó vou ler o texto é pequenininho mas é pra vocês pra vocês refletir sobre isso ó vivemos em um mundo de mentiras falsos sentimentos atitudes forçadas hipocrisia tem a impressão de que o mundo é montado tem roteiro e personagens pura ficção é só uma impressão observo tudo ao meu redor com muita atenção e a cada detalhe é considerado e é o que eu vejo sorrisos fingidos amores traídos gente pisando em gente um ar contaminado pela inveja o motivo da minha felicidade é que as vezes me deparo com pessoas de verdade que olham no olho são transparentes sem mistérios elas são aquilo que se mostram para você essas pessoas de caráter admirável e sentimentos puros não se deixam levar pela onda de falsa devoção o jeito é respirar fundo e ficar atenta àqueles que realmente fazem a vida valer a pena é isso gente pense nesse texto mas não por obrigação mas é as suas atitudes que você está tendo as suas atitudes que você está tendo na sua vida não é por mim não é por você porque quem tem que se amar quem tem que querer coisa melhor para a sua vida é você mesmo não é seu vizinho não é fulano lá da esquina e muito menos beltrano é você mesmo que tem que fazer fazer da sua vida valer a pena tá e querer coisa melhor e a última frase que eu olhando assim na internet vi é uma frase bem bem propensa a frase é o seguinte gostaria de uma sociedade mais justa menos corrupta com menos hipocrisia mais digna com mais amor ao próximo menos preconceito menos rancor e principalmente mais paz na alma sabe quem escreveu essa frase pra você que não sabe olha só pra você ter noção o tempo que foi falado essa frase quem disse essa frase Albert Einstein é tão impactante tão e tão moderna essa frase não é pois então é isso gente recado dado alma lavada e é isso seres pensantes vamos pensar mais um pouquinho tá antes de agir às vezes três segundos que você pense antes de tomar uma atitude pode valer muita pena pra muita gente por ter grande consequência sabe aqueles dois segundinhos antes da raiva use esses dois segundinhos antes de publicar falar ou agir de alguma forma errada tá porque pode ser dois segundos que podem valer por dois milênios dois duas décadas podem valer por muita coisa na vida de muitas pessoas tá então recado dado é isso aí meu povo bonito deixa como eu digo sempre né deixa eu hidratar meu pico man que eu ganho mais não é em vez de ficar falando a vida dos outros falando coisa errada coisa que não deve é isso aí gente hashtag fica a dica beijos fui